Glória a Jesus, que comunhão maravilhosa e bem-aventurado aquele que mesmo que não esteja aqui presente, não importa onde esteja, agora na beira de rodovia, na tua casa, numa lavoura, entre a tua família ou sozinho, cantando esses hinos nesta mesma comunhão, o que nós sentimos aqui, vocês podem sentir aí também, porque o importante, irmãos Glória, é essa comunhão maravilhosa que não podemos deixar escapar, e nessa comunhão nós vamos pedir a Deus, irmãos, aqui por enfermidade, por tribulações, por causa, viagens, família, e vamos apresentar os testemunhados, uma quantidade enorme de pedidos, irmãos, de oração, aqui está uma pequena partícula, quanta gente agora está clamando, aí numa cama de hospital, às vezes com, irmãos, um oxigênio, mas ligando a mente no céu e clamando, Senhor, a igreja vai orar, alegra a minha alma aqui também, que nós vamos clamar o Senhor, para que possa ajudar. Quanta mãe, hoje de manhã, saiu desesperada, entregando a tua criança na mão de um médico, entregando a tua criança na mão de um enfermeiro, e dizendo, cuida do meu filho, e agora está orando, dizendo, Senhor, não deixe ele morrer. Quanto filho, hoje passou desesperado nos corredores de hospitais, querendo visitar o pai, e não pôde visitar. Esposo, marido, o marido, a esposa, também não pôde estar lá. Mas a nossa comunhão aqui, pode fazer a presença de Deus, entrar lá e visitar, irmãos. Nós vamos pedir ao Senhor, também junto a esses pedidos, por irmão Saulinho, irmão Carlinhos, os dois são de Araraquara, vamos apresentar, na mão de Deus, estão com Covid, e Deus pode aparecer lá e fazer uma grande obra. Irmão Daniel, ele é músico ali, em Guarujá, também nós vamos apresentar com a mesma enfermidade. Na quarta passada, foi pedido oração para o irmão Wesley, pois o Senhor havia recolhido o pai dele, e ontem o Senhor recolheu a sua irmã. A sua mãe ainda está na UTI e pede oração. Vamos apresentar. A irmã Bárbara, 25 anos, internada com Covid, suas duas bebês gêmeas estão na UTI. Elas são do Espírito Santo. A irmã Maria, da obra da piedade, Jardim Palmira, em Guarulhos. Seu esposo internado com Covid, a família pede oração. Pedido de oração por irmão Felipe Jimenez, é da Vila Santa Maria, Morro Alto, está com Covid. A família enlutada. A família enlutada, Deus devolve o irmão Alcino, de Calmon, Viana, em Poá. Vamos apresentar também. Irmãos, tem também uma família ali, na nossa região. Família inteira com Covid. Pediram unção, ontem e ontem. Toda a família. Irmãos, e Deus deu a graça, e nós iremos lá, com todo o cuidado, para fazer aquela unção. Ungimos a família toda, e hoje o marido está, já foi para o hospital, e não está bem. Pede a nossa oração. Irmãos, a necessidade é muito grande. Ah, se nós juntássemos, a mesma comunhão. Nós da congregação, passamos aí, de três milhões. quantos tem aí, que nós podemos, bater na porta da misericórdia, e Deus abrir, fazer um grande milagre, entre todo o povo, irmãos, na face da terra, poderíamos agora, estar chorando e dizendo, conforme lá em Joel, está escrito, congregai, santificai um dia, ao Senhor, ajuntai, anualpende, chorai, sai, o noivo, a noiva, a criança que mama, e chore no alpendre, para o Senhor voltar, e fazer uma grande obra. Poderemos fazer ainda isso hoje, e quem sabe, Deus pode fazer um grande milagre, na vida dessas famílias. Vamos clamar o Senhor, irmãos, a esposa do irmão Cláudio, também, sofreu um pequeno, trauma na mão, fez ali alguns pinos, vamos apresentar, para que o Senhor possa aliviar as dores, e ajudar em tudo também, a recuperação da nossa irmã. Vamos clamar o Senhor, por muitos outros, que não estão aqui, e vamos pedir ao Senhor, também, a palavra. Nosso irmão, Pai que são Lucas, vai fazer oração para nós, e a irmandade, na mesma comunhão, vamos clamar o Senhor, e pedir o Senhor, que nos envia do céu, o conselho da sua palavra, unido, numa só fé e comunhão, buscamos a face de Deus, em oração. Amém. Glória a Deus, Glória ao Teu nome, Senhor. Bendito o Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Pai Santo e Justo, em Ti está a todos os nossos favores, tudo o quanto nós precisamos. Nós somos ensinados a bater naquela porta que abre, chamada Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Tua igreja está batendo nesta porta, porque, Senhor, diante de nós, esta porta está aberta. Temos a certeza que a oração da Tua igreja chega ao trono da Tua glória. Pai Santo e Justo de misericórdia, enviamos até esta oração. Não confiados na nossa justiça, mas na Tua multidão de misericórdia, Senhor. Alega-nos na Tua presença na face desta terra, como Tu prometeste para Moisés, que passaria na frente dele com toda a Tua bondade. Ó Senhor, dispensa essa bondade para a Tua igreja na terra, para que possamos sentir refrigerados, encorajados nesta batalha, nesta árdua luta que temos pela frente. Uja a Tua igreja com óleo, para que nós possamos caminhar firmemente na Tua presença santa. Pai Santo e Justo, Te rogamos neste momento, nós envia do céu a Tua santa e bendita palavra. Senhor Deus, a Tua igreja Te roga com lágrima e com choro. Senhor Deus, atende o Teu povo, o povo da terra, Senhor, que também está em desespero. Ajuda as nações na terra, abençoa-se que presidem na terra, os presidentes, os governadores, prefeitos, as autoridades constituídas. Pai Santo e Justo, para a cooperação nesta obra de restauração dos enfermos que estão na face desta terra. Ó Senhor, agora entregamos na Tua mão, Santíssima de misericórdia, todos quantos pediram oração nesta tarde na Tua igreja. Pai Santo e Justo, a Tua igreja eleva-te este expedido de oração, lançando sobre Ti todo o nosso cuidado, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Deus, favorece aos enfermos, os lares lutados, os que estão chorando, os que estão em comunhão agora e dizendo, sei que a igreja está orando por mim. Ó Senhor Deus, atende a oração do Teu povo, pelo amor do Teu nome. Responde com livramento, refrigera as almas de cada um que está neste aperto na terra, nesta aflição. Tem misericórdia, Senhor. Também Te rogamos, abençoa o Teu ministério na terra. Ajuda a cada um cumprir a Tua vontade santa e o Teu querer santo. Em tudo nós Te rendemos graças, Te pedindo misericórdia, estes favores e estas bênçãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Irmãos, ontem, Deus permitiu de levar o nosso caro irmão Sebastião. Foi o Teu funeral ontem. Irmandade, ore pela família para que o Senhor possa ajudar uma das filhas. Irmãos, também está em tratamento, passando por esse processo do Covid, para que assim o Senhor possa restabelecer a saúde dela o mais rápido possível. Irmãos, está bom? Irmãos, alguma coisa para anunciar, não pode? Irmãos, não tem nada para anunciar. Os irmãos, principalmente os casais, tomar bastante cuidado, irmãos, com o emocional nesses dias presentes, que está tendo uma situação tão complicada, que se nós não tomarmos cuidados com os nossos filhos, os filhos com os pais, o emocional está muito aflorado, por conta dessa situação da pandemia. Então, eu sinto de pedir, tanto nós, toda a nossa irmandade, orar bastante, clamar muito ao Senhor, principalmente entre as famílias, para que o Senhor possa sempre estar colocando paz e equilíbrio para nós passarmos todo esse processo que nós temos que passar, irmãos, durante esses dias. E só com o Senhor, só com o Senhor para nós termos condição de nós chegarmos do lado de lá. Se não tomarmos cuidado, irmãos, as dívidas, as preocupações, as notícias que chegam, tudo que vai entrando, nós vamos colocando aquilo na mente, daqui a pouco começamos a desforrar em aquela pessoa que mais nós amamos, que faz a diferença na nossa vida, que está dentro da nossa própria casa. O filho que não vai na escola, o marido que às vezes não conseguiu um trabalho, ou não conseguiu pagar uma dívida, se não toma cuidado, daqui a pouco a família está desfeita. O vírus pode ser que não mata, mas às vezes o emocional pode destruir, não só a pessoa, mas aquele que está do lado. Mas com Cristo Jesus, o nosso Senhor, naquilo que sempre nós clamamos, e nós ouvimos, Deus usado os nossos irmãos. A paz que excede todo conhecimento, deve estar dentro do nosso coração, e junto com a nossa família também. Os irmãos não tinham nada para anunciar, eu senti de passar isso para os irmãos, pedindo perdão aos demais irmãos que estão entre nós, que eu acho que vai ajudar, porque está havendo muito divórcio, muito divórcio mesmo, muito, muito. Famílias totalmente desestruturadas, mas com o Senhor na nossa vida, Ele nos levará até o final. Glória a Deus, queridos irmãos, nós vamos aguardar, que o Senhor há de nos enviar do céu o conselho da sua palavra. Pela multidão da misericórdia dEle, fizemos o nosso trabalho como culto. Cultuamos, cantamos, damos glória, louvores, honra ao Todo-Poderoso. E pela multidão da misericórdia dEle, Ele falará com as nossas almas, segundo a nossa necessidade. Quem está em casa, ou às vezes em algum outro local, procura ficar na comunhão. Porque a mesma virtude que estamos sentindo aqui, vocês sentirão aí também. Quantas obras ouvimos, que num culto, aqui nosso, aqui, aos irmãos atendendo, o Senhor selou almas com a promessa, libertou de câncer, fez tantos milagres. O que é isso, irmãos? É a comunhão de quem está ali, ouvindo aquilo que Deus vai falar. Tem vários servos de Deus, e o Senhor há de usar de um deles, para falar com as nossas almas. Aguardaremos a palavra, Deus seja louvado. A palavra é de Deus, e o Senhor há de ser a nossa almas. A palavra é de Deus, e o Senhor há de serm mas. Glória a Deus, e o Senhor há de serm mas. Um neném ordem a Deus Pai Boa noite Boa noite Boa noite Ojo é. O jumbo da vaça. Não enviei nada. O pap なvinas. O nenê. O sol de addaccordos. O irmão Figueiredo. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Oséias 11. 11 do profeta Oséias. 11 do profeta Oséias. Oséias fica logo após Daniel. Quando Israel era menino, eu amei. Do Egito chamei a meu filho, mas como os que chamava, assim se ia da sua face. Sacrificava Baalim e queimava incenso de imagem de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conhecera que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para ele como os que tiram o jugo de suas queixadas. Ele diz mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusa converter-se. Cairá espada às suas cidades e consumirá os seus ferrulhos. E os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clama ao Altíssimo e nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? E como te entregaria, ó Israel? Como te faria como um ádima? E te puria como um zebuim? Está mudado em mim o meu coração. E todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Não executarei o furor da minha ira. E não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. E ele bramará como leão. Bramando ele, os dos filhos do Ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito. E como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas. Diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira. E a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus. E com o santo está fiel. Somente até aqui. Irmãos, está aqui uma passagem. Em que aconteceu com o povo de Israel. Após, irmãos, Deus fazer uma obra tão maravilhosa. Levantando um rei. Irmãos, e esse rei conseguiu administrar. Ao ponto da igreja. Irmãos, glória. Ali do povo de Israel. Eles se fortalecerem. Crescerem. Irmãos, glória. Ao ponto deles tomarem toda aquela região. Na questão de fortaleza do teu exército. Mas quando isso aconteceu. Irmãos, eles começaram a deixar de confiar no nosso Deus. E começaram a confiar no teu exército. Confiava nos cavalos. Confiava nos cavaleiros. Confiava nos destes da espada. Porque o exército deles era muito poderoso. Esqueceram deixando o Senhor para lá. Ao ponto em que chegou aqui, irmãos. Nessa condição. Do Senhor, irmãos. Estar enojado com eles. Pela condição que eles andavam. Pelo que eles andavam fazendo. Pensando. Agindo. Ao ponto de sacrificar a balins. Irmãos. Fazer coisas que não era para fazer. Porque estava tão fortalecido. Ao ponto de dizer. Não precisamos mais do Senhor. Olha o estado que nós conseguimos chegar. Mas todo aquele em que a altivez toma a tua vida. Ao tempo do ciclo passar. Ele vai começar a cair. E nessa queda o Senhor, irmão, então. Vendo toda aquela condição. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele tem um amor que nós não conseguimos mensurar. Por mais que a nação esteja longe. Se essa nação atrás voltar e clamar. Ele volta lá e faz uma obra para restaurar. É uma pena que nem todos conseguem se entender. Está numa situação difícil. E quanto pior está. Ele procura mais se sujar. Mas hoje Deus está mandando a palavra. Como ainda a glória de Oséias usou. Falou Oséias, vai lá e fala para esse povo. Na situação que ele está. Eu estou lembrando de quando eles eram meninos. Quando saia do Egito. Tudo que eu falava para eles. Era uma orde. Eles conseguiam em orde colocar. Então eu era o seu rei. Eu era o seu capitão. Eu era, aleluia. O maioral na tua nação. Mas tudo isso acabou ficando para lá. Porque Israel deixou de ser menino. E começou a crescer. E nesse crescimento dele. Vou ter que virar as costas. E ele vai perecer. Então, irmãos. Oséias voltou ali. E começou a falar com o povo de Israel. Quando Israel era menino, eu amei. E do Egito chamei a meu filho. Querendo dizer. Vamos voltar atrás, ó povo. Se nós voltarmos atrás. O nosso Deus acabou de me falar. Para vos anunciar. Que o meu coração ao teu. Está amarrado em cordas de amor. E não é uma corda para açoitar. Não é uma corda glória para prender. Não é uma corda para machucar. É uma corda glória de amor. Que ela tem, irmãos. Uma elasticidade. Que consegue fazer. Aquele que ama voltar. Igreja. A palavra que Deus está mandando. E não dá para mudar. É uma pena que a nossa nação. A humanidade geral. Irmão. Em todo lugar. Aleluia. Alguns anos atrás, irmão. Não importava a religião. Não importava onde alguém procurava buscar. Ele tentava levar uma santidade ao ponto de dizer. Eu acredito em Deus e nele eu vou esperar. Mas as coisas começaram a mudar. O costume dos homens conforme. Irmãos. Glória. O nome santo. Paulo ainda falou. Inflamou-se. Glória. Aleluia. O nome santo do Senhor. E olha a condição que chegou. Foi deixando o Senhor. Trocando uma virtude, um glória, uma oração, irmão. Por uma bebida ou por uma droga. Para poder se acalmar. E a situação foi chegando nesse ponto. Que hoje não tem lugar. É rico, está desesperado. O pobre não sabe o que fazer. Tem dinheiro, glória. Mas oxigênio não dá para comprar. Mas nessa tarde. Se essa igreja na comunhão ajudar. O nosso Deus ele forma todo oxigênio. E na nossa alma não vai faltar. Glória. O nome santo do Senhor. Foi deixando os costumes das mulheres. A forma de caminhar. A pureza foi indo embora. Até das crianças a forma de brincar. Israel foi crescendo demais, irmão. E achando que já não precisava mais de Deus. Porque quando era uma nação pequena. Lembrava que precisava o mar vermelho passar. Tinha necessidade de pão. Do maná Deus ia derramar. A carne teve saudade de comer. O Senhor mandou, irmãos. Glória. As cocodonis e chegar. Mas Israel cresceu demais. E achou que não precisava. Glória. Irmão. Se nós voltarmos. É a palavra que Deus está dando. Um irmão glória. Buscava orar. Da forma que ele entendia. Não importava a nação. Era uma vela. Era um crucifixo. A bolinha. Glória. Contava. O outro. Glória. Mais perto do Senhor. Dobrava o joelho. O véu na cabeça. Lágrima derramava. Uma oração no reino do céu entrava. O doente. Glória. A oração curava. A cobra picava. Orava. Clamava. Pedia. A cobra morria. O menino vivia. Glória. Mas Israel cresceu demais. E hoje começa a buscar um culpado. Para a culpa jogar. Ou é o presidente. O governador. Ou o prefeito. Que não soube administrar. Ou aquele. Glória. Que não tem fé. Para poder clamar. O nosso Deus sentado no trono. Olhando. Dizendo. Será que esse povo vai se humilhar? Glória. E nessa tarde. É a palavra que Deus manda pregar. Vai se humilhando. Vai dando glória. Vai clamando. Porque o nosso coração. Ao do Senhor. Está amarrado em cordas de amor. Glória. Ele ainda pode voltar. E fazer uma grande obra. E alguém que não está nem conseguindo respirar. Glória. Glória. Quantos irmão. Em que nos nosso culto. Aleluia. Era uma festa. Não importava quem ia pregar. Às vezes pregava devagarzinho. Sem saber ler. Alguém saia chorando. Dizendo. Que coisa mais maravilhosa. Que nessa noite. Deus derramou. Usava um outro. Com pouco de ciência. Alguém saia. Aleluia. Dando glória. Dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Que nessa noite. Deus para nós derramou. O outro tinha um pouco mais de eloquência. Então saia maravilhado. Dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus no nosso meio. Começou a nos dar. Mas Israel cresceu demais. E o dedo começou a apontar. O que tem um pouco mais de ciência. Fala que foi estudar para pregar. O que prega um pouco. Um pouco mais devagar. Aponto o dedo e começa a dizer. É uma geladeira. Não dá para congregar. O que pega um pouco mais de eloquência. É uma lata vazia. Não dá para aguentar. Mas se Israel voltar a ser menino. Eu uso do meu povo. Do jeito que eu quero usar. Glória. E aí sim. Vai ter muita coisa. Para esse povo receber. Irmão. Cantava um hino. Às vezes alguém começava. Tudo hino. Tudo culto. O hino 23. Começava a pedir. Na simplicidade. Sigileza do coração. Até as crianças começavam a falar. Olha que coisa mais linda. Esse irmão tem um dom de pedir o hino 23. Hoje se pedir dois, três hinos seguidos. Já começa a falar. Aquele irmão qual? O do 23. Glória. O nome santo do Senhor. Mas hoje o Senhor manda dizer. Os que estão aqui. O que estão assistindo aí. Não importa do jeito que está. Vamos voltar a ser menino. Vocês vão ver as coisas mudar. Glória. Aleluia. O Senhor teria motivo de sobra. De virar as costas para nós e dizer. Vocês acreditaram mais no homem. Até um ponto de chamar. Aleluia. Que era o Salvador da Pátria. Eu tinha motivo de sobra. De virar as costas e vos deixar. Mas o meu coração ao vosso. Está amarrado em corda de amor. E se hoje voltar a aclamar. Eu volto derramar. Do que tem no reino da minha glória. Diz o Senhor. Irmãos. O céu está aberto aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar. A glória. Em que está descendo. Aqui nesse lugar. Mas se até agora não sentiu. Não perca a comunhão. Vai clamando. Vai abrindo o teu coração. E sabe nessa tarde. Vai mudar. Glória. A tua forma de pensar. Até o jeito de vir congregar. Porque o Senhor está querendo começar tudo de novo. Deixou nós bater. A cabeça aqui. A cabeça lá. Perdão a expressão. Mas acho que o Senhor olhou do céu e falou. Vou ver até onde esse povo vai. Sem me clamar. Oferecendo a baalins. Deixando de vir um louvor. A glória ao Senhor. Deixando de vir. Como ouvimos muitas vezes. Muitos irmãos. Desde menino. Na igreja pregar. Estou escrevendo. Um novo. Nova página do teu livro. Mas hoje já não dá mais para escrever. Porque o livro vem aqui. Você já começa a escrever. Antes da tua casa sair. Se Deus está na minha vida. Um outro irmão vai levantar para pregar. Se Deus está na minha vida. 23 de Salmo. Aleluia. O irmão vai ler. Se Deus está na minha vida. Aleluia. O hino. 260. Vai clamar. Já está tudo escritinho. O que você quer que vai fazer. E para o Senhor escrever em cima. Vira uma bagunça que ninguém consegue entender. Israel cresceu demais. Não está entendendo nem a palavra que Deus vai mandar. Casa o que dá na cabeça dele. Muda do jeito que quer mudar. Vende e compra do jeito que dá na mente de fazer. E quando dá tudo errado. Vem aqui cobrar. É o Senhor falou e não cumpriu. É que a história da tua vida. Foi rabiscada em cima daquilo que você já escreveu. Mas nessa noite. Posso mudar a página do livro da tua vida. E começar a escrever tudo de novo aqui nesse lugar. Porque estou sentindo a minha língua como a pena de um destes escritor. Virando a página da vida de alguém. E uma nova história começando a escrever. Vai ter glória. Vai ter temor. Vai ter louvor. Vai ter humildade. Vai ter necessidade da porta bater. Glória. O nome santo do Senhor. Irmãos estamos entre mãos. Eu tenho que confessar. Irmão vinho tremendo de casa. Desde quarta-feira passada. Porque aleluia. Pediram para esse culto atender. Mas agora nessa glória que estou. Eu já esqueci até onde eu estou. Porque a glória do Senhor está tão gostoso nesse lugar. Glória. O nome santo do Senhor. Para agora irmã. Aleluia. A louça que está lavando. Enquanto o celular a palavra está para escutar. Porque se você fechar a torneira agora. A torneira do céu na tua vida abrirá. Glória. Você que está na estrada dirigindo. Se der para parar. Para agora. Aleluia. No lugar seguro. Enquanto o teu carro parar. A glória de Deus na tua vida vai caminhar. Igreja. Não dá para parar de falar. A minha língua. A glória. Aleluia. Está tentando irmão. Expressar o que do reino da glória. Nesta tarde no meu coração o Senhor colocou. Dá para voltar a ser menino irmão. Dá para voltar a ser menina. Dá para voltar ainda quando era jovenzinho. Que aqui vinha congregar. Dá para voltar. Em que era uma simplicidade. Só queria congregar. Não preocupavam de quem ia atender. Quem ia pregar. O que ia ler. Não importava se era. Aleluia. Mateus. Se era João. Ou cantar de Salomão. Não importava se era Isaia. Ezequiel. Ezequiel. Glória ao Daniel. A palavra que vinha. Entrava no coração. E a boca falava. Glória a Deus. Porque estou nesse lugar. Faça a nossa nação. Como falamos. Quantos milhões. Quantos milhões de fiéis. Com o Brasil. Que vi muitos estrangeiros chegar aqui e falar. Essa dizem que Deus é brasileiro. Eu vou ter que acreditar. O que planta nasce. Não deixa de chover. A semente na terra joga. O sol vem e começa a aquecer. Glória a água molha. O sol começa a aquecer. Ela explode. E o grão dá alimento para o povo alimentar. Mas essa nação. Deixou de acreditar. No Deus que fez os céus e a terra. O Senhor não vem jogar na tua cara. A tua fraqueza. Não. Mas Ele vem falar. Que Ele ainda nos ama. Que se nós voltarem. Se essa nação voltar. As coisas vai transformar. Vai transformar. Se essa nação voltar. As coisas vai transformar. Ouvir alguém dizer. Ainda o Dória. Nosso governador falou. Um outro lugar. Nós vamos fazer oxigênio. Para todos respirar. Olha só. Eles vão ter que preparar o oxigênio. Olha que coisa maravilhosa. É o Senhor que deu. Alguém tem que comprar. Pediram emprestado. Tentaram tudo arrumar. Ah. Se a nação lá atrás voltar. Tem oxigênio aqui. Tem oxigênio lá. Ele pega o gás carbônico. Abre. Começa. A glória a receber. Faz uma síntese. E o povo volta a respirar. Oh nação. Oh irmão. Vamos voltar a ser criança. Vamos voltar a ser criança. Vamos voltar a ser criança. Dá para voltar, irmã? Hoje não dá para mudar. Só precisamos rever o conceito da nossa vida. Da onde saímos e como chegou. Porque tem uma coisa que o pai. O pai. Eu já queria ter terminado. Mas o Senhor trouxe isso aqui. Uma coisa que o pai não gosta. É que o filho suja o nome dele. É uma vergonha para o pai. O filho sujar o nome dele. Irmão. Está sendo uma vergonha. Para o nosso pai. Tem muito filho sujando o nome. Tem muito filho que o nome do pai já sujou. E o pai. Glória. Aqui da terra. Já veio pai fazer isso. Ele chama o filho. E diz. Você. Glória. Vou te colocar. Expulsar. Já veio irmão. Glória. Aleluia. Onde eu morava aqui não era fácil. Pai pegar a roupa. Jogar para fora. Mas esse pai. Mesmo que você. Começou o nome dele sujar. Ou ele te chamou você aqui para conversar. Vamos conversar meu filho. Tive motivo de sobra. De pegar a tua roupa. E jogar fora. Mas eu não vou fazer não. Dá para você mudar. Glória. Você quer mudar. Glória. Se você quiser mudar. O pai tem tudo aqui. Glória. A roupa que o pai te deu. E você não usou. Não joguei fora. E não dei para ninguém. Diz o Senhor. Está guardado aqui no baú. E se você agora. Aleluia. Onde você está. Aqui no Brasil. Ou em outro país. Em outro estado. Em outra cidade. Dizer. Pai. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. O Senhor vai abrir esse baú. E vai te devolver. Glória. Uma roupa. Que você achou. Que já tinha perdido. Igreja. Essa palavra. Receba essa. Essa roupa de santidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória. O nome do eterno Deus. E as coisas vão mudar. Algum pai. Alguma vez. Alguma expressão usou. Se você quiser ir embora. Pode ir. Eu vou colocar dez no teu lugar. Mas hoje o Senhor não fala. Assim não. Fica aqui. Aqui é o teu lugar. Eu não vou colocar ninguém no teu lugar. Glória. Se você quiser ir embora. Filho. Porque você cresceu demais. Você acha que já consegue viver sozinho. O Pai não vai te segurar. Diz o Senhor. Aleluia. Mas se você for embora. Pode ter certeza. Que o teu lugar vai ficar aqui. Ninguém vai ocupar. Glória. Mas se você quiser ficar aqui. Filho. O Senhor manda te dizer. Eu esqueço tudo que passou. E começo a dar a roupa de volta agora na tua vida. Glória. O nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que eu vou poder te confiar em você. Você ainda vai dizer. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Que mandou o Filho na terra. Derramar a cruz para me salvar. Amém. A palavra já vai acabar. Mas hoje aquele tipo de palavra que está tão gostoso pregar. Porque eu estou sentindo que alguém já voltou a ser menino. Já voltou a ficar do jeito que era antes. E que vai haver muita mudança. Por esse culto. Por esta palavra. Por esta humilhação. Por tudo que Deus preparou aqui nesse lugar. Deus seja louvado. Amém. Alguma coisa a mais? Bom, Joel. Vamos vir até agradecer. Junto vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. 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 Nosso Deus e Pai. Criador dos céus e da terra. Ajoelhados mais uma vez na tua divina presença. Te damos graça pela obra redentora. Que realizaste aqui na terra. Enviando teu filho. Para morrer no duro madeiro da cruz. Em remissão dos nossos pecados. Graças te damos pela sua morte e ressurreição. Temos este direito de estar aqui na tua presença. Temos este direito de estar aqui na tua presença. Aqui nesta tarde, Senhor, reunido diante de ti. Cantando o hino de louvores ao teu nome. E levando a ti a voz da nossa oração. O rogo da tua igreja. O choro que parte aqui da face desta terra. Estes dias tão difíceis, Senhor. Mãe, estou com fome. Nesta tarde te agradecemos, Senhor. Porque mandaste a tua santa palavra. E alimentaste a nossa alma na tua presença. Graça nós te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Este santo conselho que veio do reino da tua glória. Enche o nosso coração de humildade. Para que possamos ser simples como meninos, Senhor. Espiritualmente na tua presença. Para nós podermos um dia entrar no reino da tua glória. Graça nós te damos, pela força ao teu servo na presidência. Os irmãos que aqui trabalharam e cooperaram. Para que este culto, Senhor, fosse realizado. Para honra e glória ao teu santo nome. Despede-nos na tua paz. Na comunhão do teu Espírito Santo. Graças te damos em tudo. Em Jesus Cristo, teu Filho. Que vive contigo para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, me perdoa um pouquinho. Eu vou contar um detalhe. Pela oração que deu Deus para o irmão Joel Marçola. Ele falou da criança puxar a barra da mãe pedindo comida. Eu, quando menino, morava na favela. Andava descalço. Deus mudou totalmente a minha vida. Mas, uma tarde, com nós, aconteceu isso. Nós fomos em treze filhos. Minha roupa era de saco. E chegou uma tarde. Minha mãe sempre colocava o alimento que Deus preparava. Nossa casa era de terra. Então, nós brincavamos. Chegava uma hora. Ela dava banho, dava janta. E nós já tínhamos que ir dormir. Porque não tinha sapato também. E teve um dia que nós brincamos a tarde inteira. Minha mãe. E eu via. Hoje eu entendo. Ela entrava na cozinha. Ia para o quarto. Saía para o quintal. E não chamou nós para dar banho. E chegou a tarde. Eu sou antepenúltimo filho. E eu estava com fome. Eu cheguei, irmãos. E puxei a barra da saia da minha mãe. Falei, mãe, o senhor não vai dar janta para nós? Eu estou com fome. Ela olhou para mim e não conseguiu responder. Eu vi quando duas lágrimas grossas pingou na ponta do teu queixo. Falou, filho, vai orar. Nós, as crianças pequenas. Muitos batizados com a promessa. Dobramos o joelho e oramos. A fome foi embora. Acordei no outro dia. Na cidade. Não tinha diácono. Elas que eram da obra da piedade. No outro dia. Diácono da cidade de Fernandópolis. As irmãs da obra da piedade. Chegou na porta da nossa casa. Abriu, irmãos. Glória. E o alimentação para nós comer. Nunca mais faltou o pão de cada dia na nossa casa. Perdoa, né? Hora de se moer, irmão Cláudio. Mas eu precisava contar pela oração que Deus deu para o irmão. Irmão, não sei se vocês estão sentindo tudo o que eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo uma coisa tão maravilhosa aqui. Eu estou sentindo uma coisa tão maravilhosa aqui.